Música Começou o período de matrícula dos estudantes que foram selecionados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Nesta segunda edição de 2015, foram quase 1 milhão e 200 mil inscritos para concorrer a 55.571 vagas. O SISU é o programa do Ministério da Educação que oferece vagas em instituições públicas do ensino superior. Os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação do curso escolhido. As matrículas podem ser realizadas nos dias 19, 22 e 23 de junho. Quem não for chamado agora tem até o dia 26 de junho para manifestar interesse em fazer parte da lista de espera para uma próxima convocação, que está prevista para o dia 2 de julho. Música